A aeroporto de Portela do Sacavém, uma das portas de entrada da capital portuguesa. Estamos em solo amigo e irmão como se fosse em casa. Brasileiro em terra lusa é sempre bem-vindo. Legenda Adriana Zanotto A final, o grande espetáculo, Santos e Benfica. Joga-se em Lisboa o título mundial de clubes. A equipe brasileira, com a vantagem de uma vitória obtida no Rio, bastava um empate para conquistar a taça. Ao Benfica, só a vitória interessava. Atenção que aí vem Pelé. Era o primeiro gol Santista, numa entrada oportuna do rei do futebol. O Santos está encontrando o seu melhor jogo e Pelé exibindo a sua precisão, a sua magia e o seu feitiço. Se há obra-prima em futebol, então vejamos uma delas. Criação de Pelé. Um gol espetacular. Santos 2 a 0. Vai vencendo e convencendo. Extraordinária a exibição de Pelé, que dá um polão de presente a Coutinho. É o terceiro gol do Santos. E para que possamos vê-lo em todo o desenrolar da jogada, repetimos a cena de outro ângulo. Os Santistas vibram. O título mundial de clubes está por pouco e os locais ainda tentam alguma coisa. Pelé ainda reservava algumas surpresas para os milhares de espectadores. Um gol de placa para o Estádio da Luz. Estar registrado em imagem não foi truque. O homem é impossível com a bola nos pés. Vejamos de novo como aconteceu. No lance do quinto gol, o guardião português deu um presente a Pepe, que aproveitou. 5 a 0 representava uma vitória contundente, mas o Benfica ainda viria a marcar 200 para reduzir a diferença e mostrar que veio a campo para lutar sempre com disposição. O Santos tinha ainda o que mostrar que Coutinho quase acerta o outro. A plateia portuguesa teve o que ver nesse grande espetáculo. Viu o possível e o impossível. E por isso foi salgar o Santos de braços abertos, empolgada pelo seu grande futebol. E Pelé, hein? A torcida foi em cima dele. Saiu do campo descalizado, mas feliz. O feliz rei do futebol.